Que a tão preciosa graça de Jesus continue transbordando em sua vida, hein? Jamais se esqueça que o nosso chamado não é tanto compreender os caminhos do Senhor. Porque muitas vezes os caminhos do Senhor são muito mais elevados que os nossos e os pensamentos dele também são muito superiores aos nossos pensamentos. Em alguns momentos você pode até achar que Deus está errando com você. Mas a Escritura diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas significam todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então quando você o ama, você descansa nele, sabendo que ele tem tudo sob controle e em todas as áreas, em todos os momentos, sempre ele tem a palavra final. Jamais se esqueça dessa verdade, descanse nessa verdade e vive essa verdade. E a paz do Senhor sempre será realidade.